A CIDADE NO BRASIL Meu avô, por exemplo, enfrentou uma revolta na Babilônia, onde conseguiu reprimir e restaurar o controle persa sobre a região. Por que será que ele admira mais o avô do que o pai? Sua bravura era tal que conquistou até a Lídia! Amém! Música Ela não vai mais voltar, meu filho. Como não? Ela tem que voltar. Ela não pode mais voltar, meu filho. Você sabe disso. Eu preciso dela, Arbona. Eu preciso da Mestres de volta. Você entende? Isso não é mais possível, Gerson. Tem que ser. Música Eu não sei o que vai ser de mim sem ela. Eu preciso dela aqui comigo. Você vai encontrar outra melhor do que ela. Outra melhor para colocar no lugar dela. Não foi isso que você escreveu no seu decreto? Mas como, Arbona? Como eu vou conseguir fazer isso? Quem vai estar à altura da Mestres? Não se preocupe. Nós vamos encontrar essa tal mulher. Aliás, agora mesmo vou falar com o Memo Khan para saber como andam as buscas. Arbona Eu sei. Não tem de que. Meu rei? Meu rei? Odigar. Eu estou aqui, filha. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Soledade. Essa é sua pequena. Aktar. E Rana para os íntimos. Sou pequena. Oi, pequena Aktar. Meu papai. Eu sou seu pai. Você é linda, meu amor. Você está vendo ninguém? É. Eu sou eu. Está vendo a música. Eu sou eu. Muito, muito. Não. Não. Meu filho. Não. Deixa eu te mostrar o quanto eu te amo. Ei, calma. Calma. Ei, eu vou voltar. Essa guerra não deve demorar. É só esperar mais um pouco. Calma, filha. Calma, eu tô aqui. Ele não cumpriu a promessa. Ele prometeu que ia voltar pra mim. Sinto muito. Fica a mim. Foi não é que lutou com muita bravura. Ele foi um verdadeiro herói em batalhas, né? Eu sinto muito, filha. A princípio, parecia que estávamos em vantagem. Estávamos em um número bem maior. Dez mil pra sensato. Agora! Não! 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 Eu sinto muito. Não! 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 Foda a gai! Foda a gai! Márcio que o Gêmeron falou, vai pra tenda dos feridos! Foda a gai! Quando o Rei mandou a sua guarda pessoal, os imortais, eu achei que já poderíamos voltar pra casa. Márcio que o Gêmeron falou, vai pra tenda dos feridos! Foda a gai! 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 No terceiro dia, o rei parecia estar preocupado e decretou que o homem que trouxesse a cabeça de Leônidas comeria em sua mesa. Quantos homens nós temos ainda, Fialtis? De Esparta, todos os trezentos. Já das outras cidades, não sobrou quase nada. Toda a Grécia sabia dos riscos do ataque da Pérsia. Se não fosse Atenas nos ajudar, eu nunca pensei que eu pudesse dizer isso, sabia, meu amigo? Todos nós sabemos do seu esforço, meu rei. Independentemente do que aconteça, Esparta sempre honrará o grande Leônidas como líder que foi. Leônidas foi traído por um de seus homens. Dê a ordem, Mardônio, e cubra o sol sobre Leônidas. Santos! 40, 30, 31, 32, 32, 31, 32 Fiquei! 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 Amém. 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 Por quê? Porque eu tenho um acordo com o comandante. Viva a pérsia! Viva o rei Chech! Chech! Enoque, fala comigo. Enoque! 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 Talvez se... não tivesse ido cuidar dos feridos, quem sabe o Enoque estaria aqui com a gente. Não foi culpa sua, mãe da casa. Você estava onde deveria estar. Você disse que ia arrumar uma rainha melhor para mim? Onde ela está, minha Munká? Calma, meu rei. Eu estou cumprindo a minha palavra. Eu... Eu já enviei as cartas a toda a Susana e as províncias. Só precisava saber quando realmente devo mandar trazer as moças. Afinal, estávamos esperando os pais delas voltarem da guerra. Então, podemos? O que você acha? Pode achar. Amanhã mesmo, essas candidatas vão começar a chegar ao palácio. Procurem moças virgens e de boa aparência para o rei. Não seria melhor que o rei nomeasse comissário nas províncias para quê? O que foi que você disse? Ele tem razão, meu rei. Seria bom que o rei nomeasse comissários para nos ajudar a reunir as moças virgens e bonitas aqui em Susana. Poderíamos, inclusive, colocá-las aos cuidados de Egai. Egai? Egai, o eunuco que o senhor tinha colocado para guardar as mulheres. Se lembra? Ah, sim. Ele cresceu comigo. Isso. Ele é de extrema confiança. Pode ser. E, como incentivo, poderíamos dar às jovens produtos de beleza? Os que elas quiserem. Não se preocupe. É apenas uma questão de tempo para que o rei encontre a rainha que realmente merece. Assim espero, Arbona. Se inscreva no canal, Arbona. Se inscreva no canal, Arbona. E iscriva no canal. E é um boole, anjo. E atirar o de novo tempo, E atirar o tempo nos atirar a caixa. E atirar o tempo de edição doja comissário. Onde está se inscreva no canal e atirar ao nosso canal. Por favor, não nos atirar ao nosso canal. E atirar o tempo de novo. O Enoch foi um amigo, honroso até o fim. Um verdadeiro guerreiro. Ordecai, eu quase me esqueci. Veio do palácio. É para o dono da casa. O que é isso? O que foi agora, Mordecai? Radássio. Você foi convocada. Cadê a casa. Você foi convocada. Eu vou poder convocá-lo, enamorou, doetame, tocar com Deus. Todo a quem for a sua 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 sua命. Amém.